Cozinhando com Paula Solange, sabor da chefe, e hoje ela vai preparar uma sobremesa, banana caramelada. Paula, como fazer essa sobremesa? Bom, a banana caramelada é uma sobremesa simples, né? Que nós usamos banana, de preferência bem madurinha, que ela fica com mais sabor, açúcar, canela. A canela pode ser em pó ou a em pau, eu vou usar em pó, e é opcional. Tem gente que gosta de canela, tem gente que não gosta, mas dá um saborzinho especial ao nosso preparo. Então vamos lá iniciar com o primeiro passo, a Paula vai nos explicando. Colocamos, ligamos o fogo, aqui nós temos em média duas xícaras de açúcar, mas é de acordo com a quantidade que você vai preparar. Para mais ou menos seis bananas, sete, eu uso duas xícaras de açúcar. Coloco aqui, para ir derretendo, né? Para ir caramelando. Enquanto ela vai caramelando, podemos ir preparando a banana. É uma fruta, né? Que é muito consumida, saborosa. Já tem o seu açúcar próprio, mas com o caramelo fica melhor. É em conta, né? Não é muito cara, não é uma sobremesa cara. Para pessoas que gostam de fruta, pessoas que têm intolerância à lactose, que não podem estar comendo sobremesas que usem leite. É uma ótima opção. Pronto, nossa banana já está aqui reservada. Aí aqui a gente vem mexendo, para ir caramelando. Demora cerca de quanto tempo aqui para derreter o açúcar? Olha, aqui em média de quatro minutinhos, cinco minutinhos. Até ele começar a caramelar, né? Ó. Aí nós vamos mexendo. Essa banana, você pode caramelar ela para fazer um bolo de banana, né? Você preparar a banana, depois preparar a massa do bolo, coloca e leva para assar. Fica muito gostoso também. E eu uso muito ela, é... Banana caramelada com sorvete. Olha, ela já está caramelizando o açúcar. A gente está ficando naquele ponto de caramelo. Essa mesma calda, você acrescentando só... Essa é uma dica. Se você quiser fazer um pudim, você pode pegar, preparar essa calda dessa mesma forma. Colocar o açúcar. Deixar ela caramelizar. Quando ela estiver nessa cor, essa cor de caramelo, por isso que se chama banana caramelada. Agora, é... Colocamos uma xícara de água. Deixa um coco para ela ir... Se transformando na calda. E acrescentamos a banana. Aqui a gente gosta de preparar receitas práticas, baratas e simples, né? Porque muitas vezes as donas de casa, as mães, às vezes ficam sem opção de preparar uma coisa diferente. Um alimento que seja saudável, barato e não seja tão trabalhoso de preparar. Aqui ela vai se encorpando com a calda. E aí, eu acrescento a canela. A canela é a gosto, viu? Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Aqui, mais ou menos, é uma colherzinha de sopa. É só para dar o toque na nossa banana. Pode dar uma misturadazinha na banana e na calda. Aí, deixa mais ou menos uns 5 minutinhos. Até os ingredientes, né? Ficar no ponto certo de desligar. Eu uso essa sobremesa, por exemplo, compramos banana, tá lá, as crianças comeu, a gente comeu. Então, ela ficou muito madura. Para não estragar aquela banana, eu preparo essa sobremesa. Vou ter mais uma opção na minha casa de sobremesa. É fruta, é saudável e saboroso. E é uma ótima sobremesa. Olha, o ponto é esse aqui, olha. Quando a calda começa a... Você vai mexendo e ela solta totalmente, né? Da panela, do recipiente. Significa que ela já está no ponto de desligar. Essa sobremesa, ela é uma sobremesa simples. Que você pode sofisticar ela colocando umas torradas. Preparando com sorvete de creme. Fica muito saborosa. Você pode servir ela in natura e pode também colocar na geladeira, né? Por alguns minutos, uns 20 minutos, meia hora. Para que ela fique geladinha. E aí você serve ela, né? É bom apetite. Espero que tenham gostado. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.